Música Salve galera, tô com elas, paletinaram com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui as novidades da temporada 23, beleza galera? Eu estou na minha conta aqui do zero, ontem a gente fez as missões tudo em live, beleza? Live sempre às 9 horas da noite, logo que saiu a temporada a gente estava mostrando as missões ao vivo, beleza galera? Então acompanha sempre as lives às 9 horas e ao meio-dia na Twitch, beleza? Então aqui as recompensas do passe, vou mostrar pra vocês aqui a premiação bem rapidinho, tá? Filhote de pastor, a gente consegue também essa skin, né? Mas só que você precisa comprar Nossa, o personagem feminino até que ficou bacana Agora esse daqui, cara, parece uma fusão de tantas coisas, mano, que eu prefiro não comentar, beleza? Deixa nos comentários o que você achou, tá galera? Aqui uma peça da TV e uma coisa que eu falei, eles diminuíram tudo, todo o passe eles estão diminuindo, beleza? O exemplo aqui é o C4, cadê? Vamos ver aqui C4, antes veio o 5, depois veio o 3, agora veio o 2 Temporada 24, veio o C4, galera, próxima temporada não veio nenhum Ah, essa mochila ficou da hora, tá? A prancha de surf aí, né? Bacana, no premium Beleza? Caixa do infinito Comenta aí, galera, o que você achou dessa caixa do infinito aí, beleza? É, pra mim não vai ser esse, mano Não, não, pelo amor A Scar e a C4 é bacana Ah, placa de aça também Beleza? Chumbo, o que eu falei? 20 chumbo, placa de chumbo Muito bom, tá? Representaram dessa vez aí Certo? Entre outros itens aí Bem básico, bem básico mesmo Arquivo de projetos sardos Valeu lembrar que tem bug Nessa temporada do passe, tá? Galera, ele é bug secreto Caso você não sabe Entre na descrição E pede o link nos grupos, tá? Tem vídeo explicando como é que faz Pra você assistir este bug aí, tá? Vamos lá Fazer aqui as missões A passagem Dá pra gente usar rações aqui neste local Deixa eu ver se eu tenho Até que eu tenho um pouco aqui Vou utilizar um pouco aí Primeiro vamos fazer as missões E depois a gente vai fazendo O farm com ração Abre a caixa aqui das recompensas Opa! Vou mostrar aqui pra vocês As recompensas novas Olha aí a motinha pérola A bizinha Essa daqui, guerreiro de ferro Nossa, eu me batalhei tanto Pra conseguir essa moto aqui, tá? Na sétima temporada E agora eu vou conseguir ela Digamos assim, bem fácil Tá? Só fazendo missões da temporada E olha aí A mochila também Acho que foi a primeira mochila Que veio no jogo Se eu não me engano, hein, galera Se eu não me engano Acho que foi a primeira mochila, mano Agora que eu parei pra analisar Fora os outros eventos, né? A gente pode clicar aqui Aí vai ter como evoluir aqui O seu personagem Vou mostrar como é que faz Pra tá evoluindo Você tem que fazer as missões aqui, tá, galera? Aí vai evoluir pro level 2 E depois pro level 3 O level 3 dá dano de retribuição Da desolação, tá? Que o inimigo ele recebe dano Quando te ataca, tá vendo? Corpo a corpo E dá pra você atualizar aqui também Pra ver outras premiações Beleza, galera? A gente já vai mostrar isso daqui Vem tentar a história de tira No posto de gasolina Final de semana Sai amanhã Bônus diário Opa, já peguei O meu bônus Vamos lá entrar no mapa então Galera E chegamos aqui no mapa É, a Julie A Julie está aqui Ei, eu te conheço Não Você está aqui pro festival Sim Tenho um pressentimento Ok Você conhece os pets? Não Eu adoro As facções distribuem por tarefas concluídas Que tal? Beleza, vamos ver Você veio pra cá há pouco tempo? Não, mas é Epa É Pancadência Gostoso esse café? Nossa, eu teria morrido sem você Sério? Caraca Com esses zumbis aí Você é muito fraquinho Me dê prêmio Isso, eu quero saber Se você tem alguma coisa aí Aí, garoto Pet da Genesis Se bora Agora vamos lá O que tem pra falar Acabou? Não deve ir pro lado Não leve pro lado, pessoal Todo mundo está flor da pedra E por conta daquele Beleza Siga a Julie Siga a Julie Vai lá Se apresente Ok Meu nome é Bullet Tá Hello Hi Bullet Receba pets Dos motoqueiros Tá, eles vão ficar discutindo aqui Tá, galera Deixa eu comer aqui Enquanto eles discutem Eu vou tomar mais um cafezinho Você apareceu como se quisesse Sua presença Não se iluda Pelo visto Encontramos fãs De cavalos De ferro Você gosta de andar em um? Não diga isso Eles não entendem palavras complicadas Oh my God O festival é para todos Você não tem autoridade Sobre isso Tá Vamos roubar o ônibus E você vai ficar aqui Com o seu festival Com aquela garota De bochechas Rosadas Até onde eles estavam Roubando nossas mochilas Com kits de primeiros socorros Onde se identificam Como uma facção É Tá vendo? Quero nem saber Da treta de vocês Doente Eu quero um arginho aí Ah, não dá pra colocar Vamos testar um barato Dá pra fazer um trox Trox Não dá não Não dá pra fazer trox Não Não sei porque eu tentei fazer Mas tudo bem Siga a Julie 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 Você deveria visitar o festival Cássar fogo Você pode trocar os pets lá Oi Vai te contar tudo Ele é responsável Por organizar o festival Vamos lá Siga a Julie Julie motoqueira Vai lá Chegamos aqui Julie Qual que é a novidade? Ó Chegamos aqui Ei você aí Abra caminho Esse homem provou Sua neutralidade Tá bom Você se responsabiliza Não precisamos de problemas Então vai lá Os caras ficam meio assim Com o que o que Mano Você não vê ela falando não Eita É aqui que tá o festival Estamos organizando Vamos lá então Bonitinho da cara feia Espere A Julie já explicou Acho que sim Ela sempre coloca a carroça Na frente dos puys O problema é dela Oxi Ó Então estamos aqui Certo Não se surpreenda Mas Meu festival tem uma moeda especial Sério Muambira Aqui é onde a gente coloca Os pets Estranha É É Troque cupons De aniversário Para caixas de prêmios A moeda pode ser usada Para comprar caixas De última geração Entendeu A besta Então tá aqui A gente já viu isso daqui Beleza Confira o quadro De favores Nossos homens postam anúncios E tarefas Aqui Aproxima-se Leia Faça o que pedem Opa Mano O personagem tá andando sozinho Cara Ai Tá Vamos clicar aqui Vamos aceitar Todas Deixa eu ver se ele Saiu daqui Vamos aceitar Capítulo 1 O festival Organizado por Shakes E a estapeira do colapso O motivo é um ônibus Misterioso que chegou Dos confins Da desolação O ônibus E seus itens São concedidos Como prêmio Mas alguém Decidiu Trapassear Eita Pega Ele tá aqui Pra matar Todo Todo Matador De zumbi Rapaz Oxi Tá Então tem um cachorro Vamos lá fazer essas missões Agora PPPPP PPPPP Pessoal Aqui a gente faz as As coisas Transforma Vai lá Projeto Cinto de couro E aqui a gente vai transformar A mesa Isso daqui Beleza Já vou mostrar pra vocês Como é que a gente consegue Esses itens O que? O cara tá caidaço Aqui? Qualquer as fitas Irmão Ele quer uma atadura A gente não Ó A mina Só no Rebolation Rebolation Ó Vou até colocar aqui Como capa Pera aí Não Vou colocar assim Como capa Pera aí Pera aí Pera aí Acho que eu vou Colocar assim A musa do ferro Velho Certa Pega Cachoeira Vamos embora É Aqui não tem Vamos colocar os Os nossos recursos Aqui E vamos fazer Essas primeiras Missões Tá Então a gente conseguiu Já alguns pontos Aqui A gente precisa de atadura Pro indivíduo ali Tá Vamos ver aqui Cadê Calendário Ah não Dá pra gente ver aqui Né Ó Então a gente consegue Tá abrindo aqui E por enquanto Não encontrei bug Aqui Tá Pois você tem Que Abrir todos Aqui Tá Pode estar mudando A premiação Mas você vai ter que abrir Todos de qualquer forma Vamos ver se a gente tem Uma sorte Aqui Se você apertar Em atualizar Eu vou Vou abrir um desse daqui Tá Vamos ver se a gente dá sorte Ó Então parece que a primeira Opção Sempre a gente vai ganhar A linha Não sei Comentei Cadê Se de primeira Viu a linha pra você Parece que de primeira Tem a chance De vir a linha Aí Beleza Então vamos fazer Aqui as missões É Médico Tá Álcool forte Para o médico No festival Traga álcool forte Para o médico Tá No festival Cessar fogo Traga ataduras Então a gente vai precisar Dessas coisas Aqui Tá Álcool forte E Médico Mas vamos Vá até o local Da passagem Vamos voltar Lá pro local Da passagem Tá ok E olha E olha aí Apareceu Aqui ó O local Escondido Tá Outro local Pra gente poder Tá É Visitando Tá Aqui é o local Da passagem A gente precisa ir lá Porém eu vou buscar Aqui as ataduras E o álcool Tá galera Prontinho Já peguei os recursos Aqui tá galera Então vamos lá Entregar Agora vamos Na passagem Depois vamos Cessar fogo Depois a gente vai Nesse mapa ali Vamos fazer todas As missões aqui Agora tá Bora Estamos aqui Você veio Amando de um dos nossos Vai verificar o ônibus Alguém estava atirando De lá Mas tome cuidado Há muitos zumbis Por aqui Parece que também Estão atrás do ônibus Certo Então um caiu ali Você veio para cá Há pouco tempo Não é Espero Opa Deixa bem Todo mundo aqui Ó Pronto Caraca O cara morre mesmo Não tem ideia Parece que alguns morrem Ele recebeu dano ali também Tá Enviaram você Tá Espero que não tenha A gente explicar Tá Vamos embora Como os martelos funcionam Aqui tá bloqueado Vamos pegar esse baú aqui Tá galera Conseguimos um M16 E água Aqui não dá pra gente Conversar com ele Ó Tá aqui uns carinhas aqui Cala a boca Descrente Outra treta Você não passa De um grão de areia Em nosso destino Urra Mano Perdeu um dente E acha que acabou Urra Não deixava Sua mãe deveria ser Ih Colocou a mãe no meio Vixou Urra Urra Foi uma cilada Nossa Não deixava não Doido Caraca Ó lá Correu Vá Eita Não pode nos derrotar Os descrentes Você é evidente Me falou De você Toma Toma só Pra ficar lá Agamando ser bista Tá Então vamos lá Entregar água pra ele Aqui ó Tá Ele precisa da água Então guarde uma Garrafinha de água Ali ó Ajude o motoqueiro Tá ó Foi o que imaginamos É Romero E é ele Eu tenho certeza A Julia é cega Ela acreditava nele Não deixe isso acontecer De novo Volte para o festival Cessar fogo Isso daqui galera Eu vou trazer Vou mostrar pra vocês Tem uma premiação ali Vem os zumbis e tudo mais Certo Por aqui agora Não tem o que a gente fazer Tem os motoqueiros ali Daqui a pouco a gente Ajuda eles Beleza Vamos fazer essas missões Aqui primeiro E a gente vem fazer Essas missões Secundárias Depois Tá ok Aqui também dá pra gente Tá utilizando Mas daqui a pouco A gente utiliza Vamos fazer essas missões Aqui principais Do evento Primeiro E a gente volta Pra essas aqui Tá Vamos lá pro festival Cessar fogo Ó Cessar fogo É aqui Tá galera Provavelmente o vídeo Ele vai ficar um pouquinho Longo Mas será Todas as missões Aí bem certinho Pra vocês Tá Dá pra gente estar Utilizando a ração Já já vou utilizar Aconselho que você Assista o vídeo Todo Tá Pronto Agora chegamos aqui Beleza Vamos conferir Aqui o quadro Beleza Ó Então a gente conseguiu Aqui Receba tudo Beleza Aceita a tarefa Tem outra missão Aqui Julio Não voltou Para o festival E motoqueiro Suspeito Deu abdução Sequestro É o lazer Favorito Dos invasores O dele Somero Foi visto Recentemente Perto da caverna Plácida Né Então vamos aceitar Aqui Agora a gente Vai pra lá Essas outras A gente não concluiu A gente vai concluir Agora Deixa eu ver Onde que tá Aqui ó Então Álcool forte Esse é o médico Cara Caraca Mano Ele é o médico Ele tá quase Olha lá Do adianto Olha lá o personagem Sozinho Rapaz Esse médico Aqui tá Vou julgar não Tá o mundo Na desolação Pronto Concluímos Aí Caraca Recompensa recebida Tá faltando Só essa Simbora Tá Vamos simbora Não julgue Vai embora Vamos lá A caverna Agora E vamos Para a Caverna Do dragão Eita A caverna Do dragão Introdução Do caverna Do dragão Tem um monte Né mano Um monte de introdução Lá Faz uma musiquinha A caverna Do dragão Caverna Do dragão Simbora E chegamos Aqui Aqui galera A gente tem que tomar O devido cuidado Tá Tem um zumbi ali Ele é de boa Eu poderia até ter trazido Uma arma Mais econômica Deixa eu ver Se eu tenho Uma arma Mais econômica Para não usar Coloque Dá para você ir Até na arma De mão Também Porém galera É Vamos usar Essa Colt Certo Essa colt Vamos usar Essa colt Até eu encher Só para Mostrar que dá Para ir para Uma arma Mais fraca Porém Ele tira Um dano Considerável Esse zumbi Esse zumbi Esse daqui É tranquilo Diabrite Eu pensei Que ele soltava Aquele negócio Do arrebentador Vamos ver Se ele vai Soltar Não soltou Só ficou Bateando A gente Colocaram A skin Do arrebentador Aqui Aparentemente Não vai Soltar Não Ele nem Enche A vida Muito fraquinho Dá para A gente Na arma De mão Mesmo Melhor A gente Fazer Até assim Ó Ó Ó Ó Ele nem Acerta A gente Eu estou Batendo de frente Com ele Eu estou Moscando Beleza Ó Ele nem Acerta Será que ele Corre Atrás da gente Deixa eu ver Se ele Corre Corre Nada Ah não Não pode Não pode Não faz Isso Não Ai caraca Ele enche a vida Tá galera Então mostrei para vocês Não faz isso não Faz isso não Vamos lá de novo Faz isso não Acabei gastando ali Faz isso não Agora eu Eu lembrei do zumbi lá de trás Tá galera Quando a gente volta Ele reseta A posição E enche a vida Na hora Tá Vocês viram aí Que eu gastei uma arma A rodo nele Então não faça isso não Tá Não sai de perto dele A não ser se for assim Bem Bem próximo Não é galera Senão ele vai recuperar Sua vida inteira Caraca Tava quase morrendo já Encheu toda a vida Beleza Então 300 pontos Arrancamos o crânio dele Certo Colocar o Tokura aqui Agora vamos fazer A eliminação dos outros Ali Esse Ai trago uma pá Tá galera É porque eu já tenho Barco e tudo mais Pra mim essa areia Aquilo já não é mais Tão interessante Tá Mas pra você que não tem Um barco Ou coisa do tipo Tá interessante Você tá trazendo Uma pá aqui Pra você pegar Esses recursos Aqui do local Beleza Olha aí Vamos fazer a eliminação De todos eles aqui Já já a gente vê As recompensas Que a gente ganhou no passe Ó E agora tem o zumbi Que a gente vai enfrentar Agora tá É o zumbizão Não tem mais alguns Dois inchados ali Agora que eu lembrei Colocar ele aqui Cadê Ó Primeiro vamos fazer A eliminação desse Certo Ó lá 49 9 Ah mano O outro me viu Que mancada Tá Vamos fazer a eliminação Dele através do pacão Ó Não pula não Bonitinho da cara feia Pronto Fez a eliminação dele Troca aqui pra Pra Massa de serra Vamos fazer a eliminação Dele aqui Ó Hakasha Eita Tá vendo Ele dá um dano Considerável Ó 34 Então aconselho Você não ficar próximo Dele não Tá Dá pra Dá pra Ir na Colt Tá 25 de dano A gente tá Tirando dele Aí ó Porém eu acho Que eu vou colocar A Glock Aqui mesmo Tá Deixa eu Colocar Aqui Ele tá Pega Ele deu Um dano Ali Toma A Glock Dá um Crítico Tá Eu só Coloquei a Colt Aqui mesmo Pra mostrar Pra vocês Que dá Tá Ó Colt Winchester Arma Improvisada E tudo Mais Beleza Só que aí Você vai ter Um pouquinho Mais De gasto Aí Tá Só isso Mesmo Tá E ele Tá Tirando 34 de dano Valendo Lembrar Que eu tô Aqui Com A roupa Da SWAT Tá Ele vai Tirar Mais dano Aí De 450 Ponto Dropou Aqui Dois Desse Verifico Os Esses Aqueles Não Dropou Nada Tá Galera Só Coisa Normal Mesmo Tá Do Do Zumbis Esses Zumbis Ali Se eles Dropar Alguma Coisa Vamos Ver Lá Se Ele Dropou Algo Acho Que Assim Digamos Alguma Coisa Tá Eu nem Vi Se Esse Aqui Dropou Ó Tá Vendo Esse Aqui Ele Dropou Dois Então Já Temos Quatro Aí Beleza Pra A gente Poder Tá Fazendo Aí A Mudança Lá Bancada Tá Aqui Agacha Certo Eles Eles São Fracos Tá Tem Perigo Não Vamos Encher Aqui Com Atadura Mesmo Vamos Colocar A Glock Zera Aqui Tá Aí Caramba Ele Viu A Gente Mano Que Susto Cara Tava Mexendo No Eventário Sorte Que A Outra Aqui Tá Distraída Tomou O Outra Ele Vai Vim Pra Cá Tá Espera Ele Voltar Espera Ele Voltar A A gente Pega Ele Da Maciota Certo Por Enquanto Vamos Pegar O Pass Pegamos Coisas Já Interessantes Que Tá Curtindo A Gameplay Já Considere Deixar O Seu Like Para Fortalecer O Canal Ajuda Demais Tá Beleza Deixa O Like Agora Vamos Lá Fazer A Eliminação Dele Nem Viu Que Acertou Agora Esse Aqui Também Ó Recebeu Certo Ali Vai Estar O Carinha Da Chaves O Que Aqui Não Vou Nem Esperar Eles Falar Nada A Garota Eu Mostrei Na Live De Ontem Tá Eles Vai Ficar Ali A Garota Dos Cadê Ele Ele Tá Vindo Ali Ó O Rui Que Esses Carinhas Não Dropou Nada Tá Galera Acho Que Nem Ponto Eles Dropou Né Vamos Ver Nem Prestei Atenção Nem Ponto Tá Então Chave Recebida Vamos Soltar A Garota Salve Prisioneiras Eu Disse Que Eu Tinha Um Pressentimento Tá Vamos Abrir Aqui Agora Esse Baú Conseguimos Aqui Mais Opa Mais Recursos Certo Agora Vamos Liberar O Libertar O Outro Aqui Esse Baú Não Dá Pra A gente Abrir Tá Tá Bloqueado Ó Liberamos Ali Bloqueado Tá Vai lá Prontinho Galera Leve Os Prisioneiros Para O local Seguro Que Sorte Que Você Está Com A Gente Que Loucura Que Baboseira Foi Essa Que Esse Cara Disso Romero Queria Me Salvar Mas Também Foi Capturado O Importante Que Estamos Segundos Agora O Restante Pode Esperar Os Dois Ali Vamos Sair Daqui Só Não Atraiam Atenção Então Vamos Voltar Para O Festival De Cessar Fogo Beleza A gente Já Concluiu Esta Etapa E Voltamos Aqui Galera Vamos Ver O 4 Recebemos Toda A premiação Deixa Pera Aí Receba 2 Mil Pontos E O Primeiro Capítulo Foi Concluído Com Sucesso Agora A gente Vai Fazer Novas Missões Em Live Hoje E Vai Liberar Os Próximos Capítulos A Temporada Agora Vamos Fazer Como A gente Concluiu Já As Missões Alcachoro Sorte Que Eu Tenho O Lá Na Minha Outra Conta A gente Brincou Ali Certo Agora Vamos Fazer Aqui As Missões Secundárias E Aqui A gente Vai Colocar Para Fazer Mesa De Corte Fabricar Esse Cinto Aqui A gente Vai Colocar Essa Linha Para Virar O Alfinete Aqui Não Tem Nada Para A gente Fazer Por Enquanto Beleza Agora Vamos Fazer As Missões Secundárias Vamos Colocar Os Pets A gente Não Tem Nenhuma Aqui Vamos Fazer O Coleta Automática Agora Do Mapa Tá Aqui Por Enquanto É Isso Vamos Agora Fazer As Outras Missões Secundárias Beleza Bora E galera Eu vou utilizar Aqui a ração Já Vou utilizar A ração Aqui Um Duas Vezes Uma Vez Ganhamos 500 pontos Do passe Ganhamos Esses recursos Aqui Vou repetir De novo Tá E olha Mais 500 pontos Do passe E esses recursos Aqui Tá Ganhamos Bastante pontos Da temporada Vamos pegar Tudo Aqui Eu acho Que eu não vou Comprar o passe Não Nessa conta Aqui Vou ficar Comprando o passe Só na minha Conta principal Mesmo Manter duas Tá Osso Beleza 600 pontos Aqui Eu acho Que valeu Bem mais A pena Neste local Aqui Tá Galera Vamos repetir Aqui a ação E olhei Mais 600 pontos E olha Os recursos Que a gente Conseguiu Fora a evolução Do passe Né Galera Tem bug Ali Naquela Moedinha Pra quem Não sabe Entra nos grupos E pede O link Do bug Do passe Beleza Então conseguimos Os recursos Acho que foram Só esses Tá Galera Pronto Aqui os Da temporada E vamos Entrar Aqui agora No mapa A passagem Eu tô sem energia Vamos lá Galera Voltamos Aqui Tá Agora vamos Fazer as missões Aqui secundárias Vamos apertar Isso daqui Eita A piruzara Tá doida E não vai acertar Todo mundo Não acertou Todos os Gluglu Não Doido Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Não acertou Na primeira vez A gente acertou Todos os Gluglu Vem Tá cheiro De galinha Agora basta Recolher A presa E Isso Já não é Mais problema Meu Tá Não entendi Esse evento Aqui não Até agora Não entendi Não Tá A gente Tá bloqueado Não entendi Esse evento Não Não entendi Ó Tem ali Tem mais Peru Ali Mas só Que a gente Não consegue Passar Pra ir Pra lá Tá Tá Tudo fechado Não entendi Esse evento Não Tá Esse aqui Foi o que Eu não entendi Vamos vir Aqui Que aqui Agora o barato Vai ser louco Vai vir um monte De zumbi Aqui atacar Eles Cadê Eu te conheço Ó lá Caraca Eles aí Pra cima Dos parasitas Ai caramba Ah mano Esse negócio Aqui do Não Morre não Morre não Morre não Morre não Morre não Pode deixar eles morrer não Poder deixar eles morrer não Pronto Consegui ali Ah Sucesso Espere o motoqueiro E recebo os espólios Sério Te confio com o motoqueiro Saia daqui Eu já volto Ah Na minha conta principal Eu deixei eles morrer Ah Mas tipo Não Foi tanta Não foi tipo Tanta coisa assim Não Tá É Vamos agora Pra esse mapa Pra esse local Aqui ó Aqui tem um zumbi Aqui dentro Ué não teve zumbi Aqui tinha um zumbi Aqui ontem Aqui vai prestar Da senha Tá grátis Tinha um zumbi Aqui ontem Ali em cima Vamos ver se tem Alguma missão Aqui em cima Pra gente fazer Ó Tem missão aqui Alto lá Eita nós Tem mais missões Aqui pra gente fazer Eita pega Aí Conseguimos fazer Eliminação Beleza E olha aí Vamos conversar com ele Aqui Recompensa Animais Não aceitam A trégua Você parece Falar sério Se precisar De ajuda Beleza Então é necessário Que a gente faça isso Tá galera Pra esse carinha Ajudar a gente Lá na caixa Que a gente Tá indo Agora Espere E receba Mão amiga Espere o motoqueiro Receba os espólios Tá Eu acho que a gente Tem que esperar Aquele outro motoqueiro Lá então Aquele que voltou Aqui ó Mão amiga Será que ele vai voltar Prontinho Sua parte Se precisar de ajuda Estou as ordens Tá Então aqui a gente Consegue conversar com ele Receba a recompensa Então pegamos aqui Tá galera Outra coisa aqui Ah os perus Agora a gente pegou Mano Eu acho que era Eu acho que esse carinha Foi lá buscar a recompensa Sério Vamos lá agora Na caixa de disquete Deixa eu só fazer um autosave Aqui Pera aí Pronto Eu vou Com essa scarzera Aqui Pra ver se ela Se ela dá uma conta Eita Pegou Agora que eu fui notar Aqui ó Ah Agora tem pessoas Pra estar ajudando Aqui ó Beleza Então é importante Pode ver que agora Tá os dois aqui Ajudando a gente Tá Então eu vou tentar Primeiro com a AK-47 Normal Tá Porque vai vir muito zumbi Aqui Vamos ver se eles vão ajudar Qualquer coisa Se eu não der com a AK-47 Normal Eu colo pasta E venho com a arma Um pouco mais Poderosa Que nem aquela scar Ali que a gente Tava utilizando Tá Então vamos lá Ó Já preciso fazer a eliminação Dessa zumbizada aqui E esse negócio aí Do Do jogo Tá Travando Galera Tá andando sozinho Tá deixando De um jeito aí Que eu vou te falar Não deixa o zumbi Chegar próximo lá Do carinha Que tá abrindo o caixote Beleza Não deixa Ah então vai dar de boa Tá galera Vai ser de boa Isso daqui O problema mesmo Era a gente fazer Isso aqui sozinho Tá Agora que a gente fez Por isso que eu falei Vamos fazer as missões Principais Primeiro Tá E depois a gente faz Aí as missões Secundárias Né galera Por isso que eu expliquei Aí sobre isso Vamos colocar a AK-47 De novo aqui Então perfeito Ó Foi muito mais simples Dessa forma Aqui que eu mostrei Pra vocês ó Então olha as recompensas Que a gente pegou Mano Viu bem melhor Do que a da primeira caixa Que eu abri Tá Primeira caixa Viu bem melhor Então tá aí Beleza Agora tem que esperar Resetar O mapa A gente fez Todas as missões Da temporada E do passe Agora vamos lá Entregar esses pets No evento lá Beleza E aí vamos ver O quanto que a gente consegue Vamos ver as marcas Da excelência agora Pra quem ficou Até o final do vídeo Brigadão a sua presença E sua audiência Até agora Vamos lá Prontinho galera Voltamos aqui no evento Certo Vamos finalizar agora E galera Se te ajudou Até agora É Considere deixar seu likezão Aí tá mano Põe esse vídeo Que eu tô mais de 40 minutos Aqui gravando Isso ajuda demais Tá Eu trazer e produzir Mais conteúdo Aqui ficar animadão E eu vejo que a galera Tá curtindo aí Opa Mas é Ó A gente faz Bastante vídeos aqui Constantemente No canal Tá ok Então seja muito bem-vindo A esse caso também Não é inscrito Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Tá Vamos colocar essas coisas Aqui agora Tá A gente coloca aqui Mais pets Mais pets Se você utilizar ração Galera Você vai evoluir Isso aqui rapidinho Tá É Eu A gente Pegou o traje Eu não sei se eu vou conseguir Pegar o traje Aqui nesse vídeo Tá Vamos ver Vamos escolher Vai vir aleatório Dá pra atualizar aqui Galera Mas eu não vou atualizar Não Vou pegar essa premiação Mesmo Tá Ó Vamos pegar tudo aqui Só pra mostrar pra vocês Aí como é que faz Tá Ó Então pegamos todas as premiações Aí ele reseta Tá Ó Agora Aqui Eu vou utilizar Esse negócio Pra atualizar Ó Veio uma shotgun Vamos atualizar De novo Dois Ó Agora veio esse daqui Vamos ver se a gente dá sorte Vamos Ó Veio o nosso Veio o pior prêmio Vamos abrir de novo E voilá galera Conseguimos aí A skin Eita Pega Agora pra evoluir pro level 2 São 15 desse tá O bom que contou os dois Que a gente ganhou Aí você pode estar tentando Pegar o titânio Ou pode atualizar aí Tá galera É Vamos lá Vamos lá pra base Pra gente finalizar aí Mostrando a skin Caraca Hoje o vídeo ficou bem completo Hein galera Se bora Caraca galera mano O vídeo hoje ficou completo demais Véi Cê é doido Eu acho que deve ter Deve ter uma meia hora Quarenta minutos de vídeo Aí no mínimo Tá Vamos colocar aqui a skin Eu tentando resumir Tá galera Pra poder Aí ó Deixa eu ver se dá pra gente Ver melhor Opa Não dá pra clicar aqui Ó Pra gente ver melhor a skin Aqui tá Aí conforme a gente vai evoluindo Ela galera Olha aí ó A gente ficou a skin gratuita Conforme a gente vai evoluindo Tá Deixa eu tirar essa AK47 Pra gente ver melhor Beleza Conforme a gente vai evoluindo Vai ganhando aí É Novos recursos Beleza Galera Vou finalizar aqui Que nossa mano Ficou Bem Grande aqui O vídeo Eu ia deixar Separado Mas eu falei Vamos fazer só Em um vídeo Só Pra galera Já procurar Logo de uma vez E ver todas as missões Em um vídeo só Não ficar Separando Conteúdo Né galera Então tamo junto Se gostou Deixe seu like Um grande abraço E fui Tchau 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 P Dispulter Tchau 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 Obrigado.